Fala pessoal, tudo bem? Hoje tem novidade pra vocês, eu tô trazendo aqui pra minha loja a EDC Packing, que é esse brinquedo aqui, tá? Eu tô desenvolvendo isso desde o meio do ano passado, desde o meio de 2018, junto com a Cúrtulo. A Cúrtulo é uma empresa nacional super renomada, só faz produtos de alta qualidade, dá garantia vitalícia contra defeitos de fabricação, enfim, são top mesmo. E a gente se desenvolveu, como eu tava falando, essa bolsa aqui, que na verdade é uma mochilinha de EDC. Não sei vocês, mas no meu dia a dia eu sempre tenho o mesmo problema, que é como carregar minhas coisas sem ficar com os bolsos cheios, né? Ou ficar dando a minha carteira pra minha esposa e carregando uma coisa num bolso, a chave no outro, e até a blusa. Então a gente criou isso daqui pra resolver esses problemas, tá? Aqui cabe tudo o que eu preciso no meu dia a dia, se for pra um uso urbano e até pra um hiking de um dia. Vou mostrar pra vocês depois que legal. Cabe até a blusa aqui dentro ou fora pendurada de dois jeitos, que também vou mostrar pra vocês daqui a pouco. Mas antes deixa eu mostrar aqui fora pra vocês. O principal diferencial dessa bolsa é que você tem múltiplas maneiras de carregar. Você pode usar aqui, como você tá vendo, na frente, você pode usar nas costas, você pode usar de lado, você pode usar como bolsa lateral, você pode usar até como pochete, tanto na frente quanto de lado. Se não me engano, são seis ou sete maneiras de você colocar as alças. E você pode usar também sem a alça. Ela tem uma alça aqui, ela pode virar uma bolsinha de carregar na mão. Então esse é o primeiro diferencial. O segundo diferencial é essa aba lateral, que não sei se vocês estão vendo aqui. A gente apelidou essa aba de aba multiuso. Ela serve pra duas coisas basicamente. Primeiro pra alinhar a mochila, a mochila vai ficar sempre reta, tanto no uso frontal, quanto lateral, quanto nas costas. Tá? Esteticamente fica mais bonito. E ela serve pra você colocar um monte de coisas de uso rápido, como por exemplo, o seu celular aqui. Ela tem um bolso oculto atrás, pra você colocar sua carteira ou alguma coisa escondida. Ela tem essas alcinhas aqui, que você pode colocar a chave e depois prender esses elásticos pra não ficarem balançando, enfim. E se você não gostou dela, você pode simplesmente fechar pra trás da mochila e usar com ela fechada, com os mesmos jeitos de carregar. Ela tem alça lateral aqui, você simplesmente recoloca a alça e você pode usar sem a aba multiuso, tá? Ela não sai, mas ela fecha e fechando você ganha mais dois bolsos e mais um monte de opções pra guardar coisas. Ainda falando na estética, vocês estão vendo aqui que ela tem os puxadores laranja. Eu sei que muita gente gosta de coisas mais táticas, mais discretas, então a gente tá mandando junto com ela um jogo de puxadores pretos e também um jogo cinza, tá? Ou você pode improvisar aí como você quiser. Os puxadores ou simplesmente tirar esses puxadores saem e ela vai ficar inteira preta, só com o logo em cinza escuro aqui. Sobre o material dela, a estrutura principal é feita de Durven, como das minhas mochilas, é um tecido resistente a 1.500 abrasões que não vai rasgar nunca, tá? Eu queria um negócio que fosse não só bonito, funcional, mas extremamente resistente pra durar a vida inteira aí, tá? Outra novidade ainda falando da parte de fora, olha que legal. Vocês estão vendo que na lateral aqui não tem nada, é só um zíper, né? Esse zíper aqui quando você abre, você saca tipo bolso de garrafa, você pode colocar aqui um squeeze, uma garrafa d'água, pode colocar sua faca, pode colocar um guarda-chuva, pode colocar um monte de coisas aqui, até porque ele fecha, tá? E fica um saquinho aqui e ele vai ficar, depois que você guardar, totalmente embutido pra não ficar esteticamente feio. E do outro lado tem exatamente a mesma coisa, o mesmo bolso aqui do outro lado. Então, ó, você vai ganhar aqui mais dois bolsos multiuso, pra se você quiser aumentar a capacidade. Fora isso, embaixo também a gente tem dois elásticos que permite você prender alguma coisa ali, seja uma blusa ou uma pequena cobertura, caso você vá pro mato. E essa faixa frontal aqui, com velcro, que te permite colocar aqui uma blusa pendurada, chique pra caramba, dobradinha, ou uma toalha, enfim, o que você quiser, tá? Pra ficar de fácil acesso e você não ter que colocar lá dentro. Lá dentro também cabe, vocês vão ver já já, tá? Além disso, ela tem um velcro fêmea aqui na frente, que você pode colocar seu nome, um emblema, um brasão, tá? Você pode usar como você quiser. Como eu falei, também tem uma alça aqui, né? Pra você carregar. E a parte de trás dela é aquele tecido super confortável e ultra absorvente. Aqui fora tem também dois velcros, ó. Aqui, duas alças, pra você ou fechar a bal lateral ou pra usar pendurado. Dá pra você pendurar em outros sistemas, como mole ou em qualquer alça, tá? Viram duas alças pra você acoplá-la em qualquer outro lugar. Inclusive, dá pra você usar atrás da minha mochila Survivor, no bolso traseiro da Ataque ou colocada por fora. São múltiplas opções e elas conversam entre elas, tá bom? Aliás, eu não falei as medidas. Ela tem 28 cm de altura por 23 cm de largura por 12 cm de profundidade e tem a capacidade, o espaço interno, pra aproximadamente 5,5 litros. O peso da mochila sozinha é 495 gramas e, como eu falei, toda a estrutura do tecido é em Durven, com detalhes em Velox Hipstop. Bom, vamos abrir e ver os organizadores internos, tá? Eu não vou colocar um monte de coisas porque eu quero fazer mais dois vídeos. Um com os Urbano, colocando o meu EDC Urbano e um com o EDC, pra uma saída de um dia aí no mato. Vocês vão ver que cabe bastante coisa mesmo, mas vamos dar uma olhada dentro dela porque também tem umas coisas que eu sei que vocês vão gostar. Bom, tá aqui o EDC Pack. Vou abrir e mostrar dentro. Antes, deixa eu mostrar alguns detalhes que talvez tenham passado batido no plano geral ali. Vou mostrar em detalhe. Primeiro, como eu falei, essa é a aba multiuso. Ela pode ser fechada pra trás, você pode usar assim também, mas o uso dela deixa o Pack muito mais confortável. E aqui dá pra você colocar seu celular, o meu é um plus, então dá pra aqueles grandes. Cabe tranquilamente. Aqui você pode... Enche ele aqui, vai. Aqui você pode pendurar chaves ou uma lanterna com clipe ou o que você quiser. Aqui tem um elástico pras coisas não ficarem balançando. Dos dois lados, aqui tem aqueles bolsos internos que você tira. Aqueles bolsões pra garrafa ou pra guarda-chuva ou pra você colocar lenha pra fogueira. Enfim, dá pra você colocar um monte de coisas, até uma blusa enrolada. Atrás dessa aba ainda tem um bolso oculto aqui, tá? Vocês podem ver que é um material absorvente. Esse bolso aqui é um bolso bem grande também. Dá pra você colocar carteira, dá pra você colocar dinheiro, enfim, o que você quiser deixar oculto aqui. Tá? É bem interessante esse bolso aqui, bem útil. Como eu disse, você pode fechar, prende aqui, usa ela fechada. Na frente ainda a gente tem essa alça aqui, que você pode colocar uma blusa aqui pendurada ou qualquer outra coisa. Pode também colocar uma lanterna, uma luz de bicicleta aqui, pra isso que serve. Daí você usa a mochila nas costas, pode andar com a sua bicicleta. E aqui, como eu já falei, um velcro firme pra você colocar o que você quiser prender aí. Os puxadores também, como eu falei, você pode trocar. A gente tá mandando um conjunto de puxadores pretos e um de cinza. O cinza ficou bem bonito. Se você quiser uma coisa mais tática, mais discreta, mais gray man, você pode usar os puxadores. As alças da mochila, gente, são todas colocadas com velcro duplo. Super resistente, ó. Abre aqui, abre aqui. Não vai soltar de jeito nenhum, não vai incomodar, tá? E também tem uma fivela super parruda aqui, pra você usar quando você for colocar como pochete. Vou tirar as alças aqui, só pra mostrar pra vocês. Tirando aqui. Tirei. Tá aqui a alça, você pode levar ou não. Vou colocar pra lá. Como eu disse, você pode usar fechada e usar essa alça aqui de cima, pra carregar... Deixa eu pentear isso aqui pra frente. Pra carregar a sua mochila. Bom, ela tem dois prendedores pra alça aqui em cima, se você quiser usar como uma bolsa. Ela tem o prendedor da aba e tem um prendedor aqui também, do outro lado. Se você quiser usar como mochila lateral, com a aba fechada, você põe uma aqui e a outra aqui. O logo tá bem discreto, em cinza escuro aqui. Não vai chamar muita atenção, se você quiser usar um pouco mais disfarçado. Bom, mas vamos abrir. São dois compartimentos. Além da aba multiuso, tem um compartimento frontal e um compartimento maior externo, tá? Vamos abrir o frontal aqui. Ela tá vazia, como eu falei. Bom, logo de cara, vocês veem que o interior dela é laranja, tá? Isso pra ter uma camada a mais de proteção e pra facilitar muito achar as coisas aqui quando ela tá só entreaberta. Aqui, a primeira coisa que a gente nota é que tem um pendurador pra chave mais comprido, tá? Você pode prender a sua chave aqui e abrir a sua porta sem tirar a mochila, sem perder a chave. Isso acelera você achar as chaves. Como eu disse, você não vai perder sua chave e deixa tudo muito mais prático e mais seguro, porque você pode ter acesso às coisas mais rapidamente. Vem um saquinho desse com os puxadores, como eu falei, tá? Vamos colocar pra lá. A primeira coisa que vocês podem notar aqui é que ela tem esses reforços laterais, pra se você abrir toda essa aba, essa filipeta aqui não ir lá pra baixo e coisas que estão enfiadas aqui eventualmente não caírem, tá? Dá também pra você transformar numa workstationzinha aqui, você coloca o teu celular, o teu notebook e trabalha aqui tranquilamente. Nessa aba de fora a gente tem um zíper aqui, com sacão que vai até embaixo, vai até aqui, ó. Passa essa linha aqui, onde você pode colocar, sei lá, escovas de dente, pasta, miudezas, enfim, que não cabem aqui. Você coloca tudo as miudezas dentro desse saquinho. Nessa aba aqui são quatro organizadores, tá? Um, dois, três, quatro, com elástico. Então vai caber o que você quiser colocar aqui, um elástico de super qualidade e não vai ficar frouxo nem sobrando. Desse lado de cá, como eu falei, tem esse pendurador de chave, a gente tem cinco bolsos. Dois bolsos de telinha que vão até mais o fundo aqui, esses dois bolsos frontais aqui. Então fica fácil você colocar coisas, as coisas mais compridas vão atrás, as coisas mais curtas vão aqui. E aqui um porta-caneta, um porta-lanterna, o que você quiser colocar aqui, tá? Essa é a parte da frente. Vou mostrar aí uma foto da parte da frente equipada aí, só para vocês terem uma ideia da quantidade de coisas que cabe, tá? Como eu falei, depois eu vou fazer um vídeo equipando, colocando EDC, enfim. Vou até pedir ajuda para os parceiros da Croster, que eles vão ter um monte de brinquedo legal para colocar aqui dentro. Vamos abrir a parte de trás. Bom, como eu falei, a parte de trás é maior, tá? E ela já tem uma novidade logo de cara aqui, olha que legal. A gente fez, para quem tem porte de arma, um compartimento aqui que serve como um coldre ambidestro. Então vai servir para você colocar qualquer arma, de qualquer lado. Aqui tem um botão que solta fácil, você pode deixar aberto ou fechado. e aqui um elástico, tá? Para você prender do melhor jeito possível. Essa aqui é um Airsoft, obviamente. Você pode colocar aqui, pode colocar mais para cá, enfim. Tem múltiplas opções aqui. E aqui tem um, dois, três, quatro, cinco espaços elásticos. Em qualquer um deles, ou em todos, cabem carregadores. Aqui, ó. Aqui, ou aqui, enfim. Você pode colocar aqui até cinco carregadores, tá? Fora isso, ainda tem dois espaços aqui, mais estreitos, que podem servir para uma caneta, ou para uma lanterninha mais tática, tá bom? Vamos tirar isso daqui. Vamos colocar para lá. Vamos fechar aqui o botão. Esse botão tem essa faixa aqui, fácil de abrir. Então fica muito fácil de você ter acesso a esse compartimento. Claro que esse espaço aqui, se você não for usar para arma, você pode usar para aquelas baterias, aqueles power banks bem grandes. Ou qualquer outra coisa. Aqui uma etiquetinha da Cúrtulo. Meus grandes parceiros. Gosto muito dos produtos dele, não canso de falar. E aqui, nós temos mais um compartimento grande. Esse daqui, deixa eu abrir isso aqui, ó. Que serve para um tablet pequeno, tá? Os iPads grandes, obviamente, vão ficar mais ou menos aqui. Não cabem. Mas os tablets pequenos aqui, o mini iPad ou os tablets menores, cabem aqui tranquilamente. E aqui mais um, dois, três, quatro, cinco organizadores de elástico para você colocar o que quiser. Ah, e no modelo final, porque esse é o protótipo, né? Ainda tem dois elásticos na lateral para você prender alguma coisa mais comprida. Vou colocar aqui primeiro uma foto disso daqui equipado a uma equipagem mais urbana. Tá? Vocês estão vendo aí. Olha que legal. Olha quanta coisa cabe. Aqui também daria tranquilamente um espaço para uma blusa dobrada. Claro que não é uma blusa para a neve, né? Mas cabe uma blusa dobrada aqui tranquilamente. E se você quiser um uso mais para uma saída de sobrevivência, um hiking, hein? Um hiking de um dia. Hiking de um dia é peonasmo. Todos os hikings são de um dia, tá? Mas você consegue equipar como na foto que vocês estão vendo aí, ó. Olha que legal. Esse packzão aqui, inclusive, é o abrigo SuperTarp feito pela armadeira. Ele cabe aqui dentro tranquilamente. Ainda sobra espaço para corda. Como eu falei, ela parece pequenininha, mas cabe bastante coisa dentro, tá bom? Vou fechar aqui. Inclusive aqui, como vocês estão vendo, passando o puxador só pelo primeiro buraco. A segunda argola desse zíper, que é uma argola mais cabeçuda, dá para você colocar um cadeadozinho, tá? É claro que isso não vai impedir ninguém de abrir isso aqui, porque o cara pode meter uma faca e rasgar. Mas vai impedir o acesso de pequenos roubos ali e, principalmente, do compartimento do coldre, né? Então é legal você prender aí na sua casa, você vai deixar, enfim. Se você não quiser que ninguém abra e tenha acesso ao coldre e, consequentemente, a arma. Bom, acho que mostrei tudo. Se eu esqueci alguma coisa, vocês me dizem. Se vocês tiverem uma outra ideia de uso, também podem me falar, tá? Se vocês gostaram do vídeo, dê um like. Se vocês gostaram da IDC Pack, dê uma olhada lá na minha loja. O link vai estar aqui na descrição do vídeo, tá? Parabéns a todos da Curtro, ao Luciano, a Maísa, a Carol, o Fernando, que sempre fizeram produtos tão legais, tá? Essa aqui ficou sensacional e vai estar comigo todos os dias. Bom, se você não está inscrito no canal, inscreva-se. Se gostou do vídeo, como eu disse, curta o vídeo e muito obrigado pela audiência de vocês. Valeu, pessoal. Fui!